Bom dia bípedes, estamos aqui mais uma vez para o NerdTrader, este programa, este reality não ao vivo, não invasivo e sem gente pelada, onde nós vamos ver Alexandre e Dave competindo para ver quem consegue os melhores rendimentos, amigo. E lembrando, quem ganhar, pega os rendimentos do amiguinho que perdeu com seus rendimentos e instituição de caridade, ou seja, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz. Bom, o que perdeu não vai ficar tão feliz, mas você entendeu a ideia, né? Antes de mais nada, eu quero convidá-los a abrir a sua conta na Nova Futura, porque é rápido, é fácil, não tem custo nenhum. E a Nova Futura é conhecida como a melhor corretora para os traders, com baixo custo, sem queda de conexão e atendimento sem fila de espera. E para celebrar o nosso queridíssimo segundo episódio da série NerdTrader, a Nova Futura e a Futura Academy fizeram a promoção especial. Se liga! Hoje existem três cursos na Futura Academy. TraderOne, que foi o curso utilizado para o aprendizado do jovem nerd e do Azaghal, também conhecidos como Dave Alexandre. Operando ações, feito pelo economista chefe da Nova Futura, que é indicado para traders e investidores que querem aprender os conceitos básicos sobre o mercado de ações. Você não pode começar a operar antes de aprender, antes de estudar. E Operando Futuros, que foi feito para ensinar a mecânica das operações de mini-contratos, eu admito que eu desconheço totalmente, eu não conheço nada de futuro, gostaria de conhecer, eu tenho que ver isso aí. Nesse bojo, eles fizeram a promoção especial, onde você pode comprar o TraderOne mais o Operando Ações ou o TraderOne mais o Operando Futuros por 400 leleco de real. Mas fica atento, porque essa promoção é só até o dia 22 de 10 de 2019, do Andagraci Nosso Senhor 2019. Pra você que já quer começar a abrir sua conta e começar a simular ou até mesmo, quiçá, operar, eles estão com uma promoção especial para as plataformas Nelogica, que é a plataforma mais utilizada pelos traders profissionais, anote aí. Então você faz o seguinte, você clica aqui no link da descrição e conheça todos os detalhes das promoções, ok? Vamos pro vídeo, beijo! Bom, agora a gente tá aqui na frente da interface de operação. O que que a gente vai aprender a fazer aqui? A interface, mas a gente dá um nome pra ela. É plataforma. Plataforma. O trader tem que chamar de plataforma, se ela não vai rolar. Ah, exatamente, tá bom. Esse é meu time. Esse é o seu time, esse é o seu tutor, é o Nick. Beleza. É pra quebrar tudo agora. Vamos quebrar tudo. Então vamos lá. Essa plataforma serve como um ponto de contato entre nós, né? Pessoas físicas, investidores e a bolsa. Então é através dela que a gente manda as suas ordens de compra e venda. Eu posso estar em casa, no meu computador, vendo a plataforma, vendo a bolsa em tempo real. Qualquer lugar do mundo, com uma internet boa, você consegue operar tranquilamente. Excelente, excelente. Você pode numa situação de emergência, a gente não aconselha, no geral, a fazer isso, mas você pode operar do celular. Ah, você não aconselha por quê? Porque é muita informação pra caber na telinha? O celular, o aplicativo no celular, tem menos recursos do que a plataforma no desktop. Ah, tá. Você visualizar gráfico é um pouco mais problemático. Aham. Porque é uma situação que você quer colocar uma ordem, quer tirar uma ordem, quer colocar um stop. Aham. Pô, dá uma olhada de curioso, tá legal. Agora, se você for tradear o desktop numa conexão boa de internet, é o que você precisa. Esse é aquele gráfico com candlestick? É o próprio. O que que é isso? Candlestick, né, o candle, é uma vela. Aham. Na verdade, é uma técnica desenvolvida lá no Japão, pelos malucos lá do Japão. Escolhi bem. Escolhi a vela. Escolhi bem. Os malucos do Japão inventaram uma técnica pra eles operarem o mercado de arroz. Candlestick mostra a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do dia ou do tempo que você tá utilizando. Agora eu entendi. Então, se a gente for ver aqui, ó, cada vela dessa, aqui na plataforma, tá representando cinco minutos de negociação. Mas por que que essa vela aqui é muito maior? É maior. Então, em cinco minutos, o preço variou tudo isso daqui. Variou mais. O pavio. O pavio é máxima e mínima. E aqui é a abertura e fechamento. Ah, ficou vermelha, é a abertura lá em cima, fechamento aqui embaixo, porque ela caiu. Quando ela é verde e é de alta, é a abertura aqui embaixo, fechamento lá em cima. Eu tinha olhado esse gráfico já algumas vezes e eu nunca tinha entendido e agora eu já entendi. Já valeu essa aula. Depois que você se acostuma, é só olhar e você sabe o que tá acontecendo no mercado. Então, vamos exemplificar aqui. Nós estamos vendo Petrobras, é isso? Exatamente. Clássico Petri 4. Petrobras 4. Preferenciais da Petrobras. Preferenciais da Petrobras, né? E isso aqui é o dia de hoje? Daqui dessa região até essa arredondada que tem lá. Oh, que barrigada! Uma barrigada. Esse é o gráfico barrigada? É mais uma vez. O que é esse gráfico especificamente que a gente tá olhando? Esse gráfico que a gente tá olhando é o gráfico do índice, né? O contrato futuro do índice Ibovespa, tá? O que é isso? Basicamente, ele é um contrato futuro, um ativo que as pessoas usam pra especular em cima do índice Ibovespa ou pra se proteger de eventuais variações do índice Ibovespa. Mas é pro futuro? É, na verdade ele tem um vencimento pro futuro. Ao entrar numa operação, você assume um compromisso futuro de liquidar essa operação. O que é o índice Ibovespa? Porque ele é uma cesta das ações mais negociadas aqui na Ibovespa. Então, você tem Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Ambev. Existe uma metodologia de construção desse índice. Ele tá lá no site da B3, basta olhar pra ver. E ele é uma média de variação do mercado. Então a gente diz, olha, o Ibovespa subiu 2%. As ações em média subiram 2%. Quando você compra o índice futuro, o que você tá apostando é o seguinte. Eu tô apostando que as ações no Brasil, em média, vão subir daqui até o vencimento desse índice. Você pode especular, como ele falou. Pode proteger as suas posições. Aqui a gente pode, no caso, eu posso colocar uma ordem de compra ou venda de ações aqui. Vamos lá colocar uma ordem de compra. Bota lá, quantidade, 10 mil. Vai devagar, coisinha. Mil, ok. Mil. Mil a 25,69. Isso aí é mais ou menos o preço atual. Ela tá agora aqui, a 25,71. 71, esse é o preço de agora. De compra, melhor compra, 25,70. E a melhor venda, a 25,71. É o spread, comprador e vendedor. Tá, o que tá acontecendo agora. Exatamente. Qualquer segundo, isso vai mudar, porque depende das operações, né? Sem parar. O tempo todo. Vamos tentar comprar a 25,70, só pra gente simular aqui. Então, ó, vou colocar uma... Ó, já tá 70... Você colocou no mouse aí, na época eu tinha que preencher. Na época que eu tentei, eu tinha que preencher tudo aquilo. Agora você pode, no mouse mesmo, você coloca... Pelo mouse eu posso aqui, ó, comprar mais barato. Eventualmente, se eu quiser comprar 71, eu venho aqui e compro 71 agora. Agora, neste momento... Bota 71. Estamos comprados. Eu tô passada, chocada. E agora? Onde é que eu vejo que comprou? Onde é que eu... Aqui é essa linha, comprado. Comprado. E aqui tem o seu valor de entrada, ó. 25,71. 25,71 com mil... Mil ações. Você gastou quanto nessa brincadeira aqui, nesse clique do mouse? 25.710 reais. Um clique de mouse, rapaz. Isso que é comprar com clique. Pra ter uma ideia, os mercados de futuros no mundo negociam 39 trilhões de dólares. Ah, isso é muito dinheiro? Aqui são alguns bilhões de dólares negociados todo santo dia. Então, quando você entrar no mercado, você tá entrando pra valer e tem muito negócio aí. Muito devagarinho. Como é que a gente faz uma operação aqui? Basicamente, plataforma gráfica. Eu tenho aqui o mercado negociando. Então, ele me mostra... A gente tá num dia bom ou num dia ruim? A gente tá num dia meio paradão, né? Você vê que o índice não tá variando muito. No dia bom, como é que é? Os ponteiros ficam malucos aí? Fica malucos, subindo e descendo. Então, por exemplo, eu vou querer comprar no 102 mil. Bom, coloquei a compra, ficou pendurada. A ordem tá lá pra ser executada a qualquer momento. Tá lá pra ser executada. Se o mercado vir e for pegar minha ordem, eu vou ser executado. Automático. Automático. Mas qual o volume que eu... Aqui eu coloquei um mini contrato, tá? Tá escrito, ó, compra um. Eu coloquei um mini contrato. Um mini contrato no índice futuro equivale a 20 mil reais, mais ou menos. Tá bom? Eita! Muita demagarinha. Caraca. Exatamente, ó lá. Bacana. Porque equivale a 20% dos 102 mil e... Então, mais ou menos aí, 20 mil reais. Ó lá, pegou nossa compra. Pegou, já acabou de ser proprietário nesse momento de um contrato de meninos. E agora? Esse mercado cair, tá caindo? Não cai, não... Não? Ok, está acontecendo. Todos sejam calma. O que é o procedimento? O que é o procedimento? Primeira coisa que a gente faz. A operação pode ir contra a nossa expectativa. Então, ao invés de subir e ficar mais caro, pra gente poder fazer dinheiro, eu tenho que, então, colocar um stop. Porque se ela vier contra... É verdade. O stop é justamente você criar um mecanismo de segurança pra que você possa sair dessa... O stop é pra você estabelecer um limite pra sua perda. Pra sua perda, exatamente. Eu quero perder 500 reais nessa operação. Você coloca um preço de saída ali que bateu 500 reais de perda... Você já sai fora. Você já sai. Porque ela pode bater 500 e subir, ou ela pode sair descendo e você saiu... Você pode ter o azar de executar o seu stop em 500 de perda, 600 de perda, 700 de perda... Nessa barriga aí. E ela voltar e você teria ganhado... Sim, faz parte. ... mil reais. Mas isso não está combinado. O que está combinado é você limitar a sua perda. A partir de 500 reais, limita-se. O que eu coloquei? Eu coloquei um stop aqui, sei lá, cair 15 centavos abaixo, a gente sair dessa operação. Então, eu coloquei uma ordem de venda stop na mesma quantidade. Certo. Lá, é no 25 com 56. A gente tem que pôr nosso stop, né? Tem um motor stop, já devia ter posto, na verdade. Boa, é boa. É posto. Nossa rede de proteção. Vou pôr aqui pra baixo. Vamos pôr 750. Pronto. Eu coloquei uma venda aqui, ó, stop. Eu comprei a 102 mil. Você colocou a 102 mil. Eu coloquei um stop aqui no 101, 750. Isso significa o quê? Se o mercado desabar e ele tá vindo pra baixo, nesse momento eu assumo que minha leitura estava errada, minha compra deu errado, eu saio com prejuízo, mas tenho certeza de que não vou perder mais do que isso. E se eu quiser vender? Se eu quiser botar um veto de venda? Se eu quiser, por exemplo, um alvo? É, vamos supor. Ah, se chegar a 102 e 250, eu vendo. Beleza, eu posso colocar outra ordem de venda. Ah, né? Ó, 102, 250 que você falou. Coloquei a venda. Então, eu tenho agora uma ordem de stop. E se der errado, agora se der certo, eu saio ali no 102, 250. 250 pra cima ou 250 pra baixo? Agora, por exemplo, se eu quiser incrementar também, comprar mais, assim, eu posso colocar outra ordem de compra daí também. Algum valor que você gostaria de comprar, a gente coloca agora. 100 mil dólares. Mais barato ou mais caro? Então, por que eu botaria mais caro? Porque você acha que, por exemplo, ela pode vir até aqui em cima. Ah, entendi. Você quer dizer o seguinte, que às vezes você pode botar até uma ordem de compra um pouco mais caro do que tá, porque você tá com muito convicto de que ela vai subir mais ainda. Por exemplo, você sabe que recebeu uma informação nesse momento de que o preço do barril do petróleo explodiu. Ele saiu de 52 dólares o barril pra 70 dólares o barril. Você vai lá, voa na tela e toma na boca do vendedor. Pode ser lá em cima. Toma, quero tudo o que você tem. Você tá saindo a quanto ali. Onde tá o vendedor agora? Agora 25,71. Você tomaria até o 27, 28 sem medo de ser feliz, porque você saberia que ela vai subir. Pra dar como exemplo, você tem alguma informação importante, você tem uma convicção formada, você toma na onde tiver vendedor. Quando que eu já ganhei aí? Olha lá, 27, 25, 23 reais. Comprei a 20? Não, você comprou o índice a 102 mil, mas o importante é a cada 5 pontos ele vale 1 real. Certo? Que é aqueles 20%, lembra que eu falei do 102 mil, 20 mil reais. Então a cada 5 pontos 1 real. Se ele subir 100 pontos são 20 reais. A gente já ganhou um pouquinho mais que isso. Se bater os 200... Eu botei 20 mangos pra ganhar 20 reais. É, mas no mercado futuro a gente opera alavancado. Você poderia fazer essa operação hoje com uma margem mínima de 30 reais. Você tendo 30 reais em conta, você poderia estar ganhando quase 30 reais agora. É, esse é o negócio. Pra operar no intraday, você não precisa ter os 20 mil reais. Você precisa ter uma partezinha só. Você precisa ter 35 reais depositados na conta da Nova Futura pra operar o índice. Você depositou 35... Opa! Ali, ficamos na fila. Ficamos na fila. Tem fila. Quem colocou as vendas primeiro, as tesões executadas primeiro. Você vai vender. Parabéns. O cara é surtudo, hein? Ele é vitorioso! O que a gente pode fazer num caso como esse? Por exemplo, chegou muito próximo do meu alvo. Eu quero sair no prejuízo agora? Não, eu não quero mais. No pior dos casos, eu vou sair no 0 a 0. Não, 0 a 0 não, amigo. Já dá pra gente ter lucro aí. Então vamos pôr um pouquinho pra cima. Vamos garantir uns pontinhos aqui. Pronto. Enquanto a gente tá nessa corrida pra vender, me fala da alavancagem. Então pra operar o futuro, você só precisa dar uma garantia pra corretora que se você perder, você não vai ficar devendo. Então o que a gente faz? A gente estima uma perda média que todo mundo tem e a gente coloca uma margem de segurança. Com R$35,00, você já pode operar um contrato de índice. Se você, por acaso, perder 70% disso, o nosso risco pode ir lá e te zerar a partir desse momento. Pra limitar tua perda, exatamente. Vale notar que a Nova Futura é a corretora preferida dos traders. E um dos motivos pra isso é o atendimento. Não tem fila de espera, tem sempre um atendente na linha, pronto pra te atender, pronto pra responder as suas principais demandas. Imagina que você fica sem internet numa hora grave do mercado, todo mundo operando, você precisa zerar uma posição. Você vai ligar aqui pra Nova Futura e vai ter sempre uma lista pra te atender e tentar resolver o problema pra você na hora. Outra coisa que é importante também é que aqui o valor da corretagem é bem baixo. Você pode operar, fazer os seus trades, que o peso da corretagem, do seu resultado, é sempre pequeno. Então é um mercado super líquido, volátil. E outra, o custo dele é muito atrativo. Porque se você for operar em ações, o custo relativo costuma ser um pouco mais caro. E o mini índice tem um custo atrativo aí pra quem opera pequeno. E é isso aqui, se eu quiser colocar uma ordem de venda, simplesmente pra ter uma tecla mais o mouse, eu coloco minha venda aqui. Ah, você já fez? Vamos supor que eu desisti e quero sair no mesmo nível de preço agora. Você só arrasta pra você quiser um preço atual, pronto, ele encerrou. É uma operação bem simples, a plataforma ajuda a gente, ela é bem intuitiva, lógico, como qualquer plataforma precisa de algum treino, mas que a gente tem tudo aí também nos nossos treinamentos. Tem tutoriais pra explicar como é que a plataforma funciona. Tem graus de dificuldade, tem várias plataformas. Tem desde a plataforma pro entrante, que tá iniciando com alguns recursos que já são avançados, até a plataforma pro, que é o top, que tem mais recursos. Pra cada uma delas tem um perfil de trader e tem um monte de coisas que ele pode fazer. A medida que você vai adquirindo o conhecimento e vai aumentando as suas estratégias, você vai dando. O importante é a pessoa não olhar isso aqui e ficar com... Ah, meu Deus, eu não entendi nada, é muita coisa. A gente consegue entender pra que serve cada ferramenta aqui. Exatamente. O que a gente sempre recomenda no começo é fazer igual a gente tá fazendo. Enquanto com essa plataforma, usa o simulador. Usa o simulador, é só aprender. Você não começa a maratona correndo 40 quilômetros. É verdade. Você começa correndo 100 metros, 200 metros, 300 metros e assim vai. Aqui a gente vai começar com 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio, pra depois te colocar pra correr esse período todo. Um passo de cada vez. Você viu a diferença? Aquela hora ele tava travado aqui. Tava. Agora ele deu uma, né? Eu entrei na jogada, o mercado já se movia pra isso. É isso aí. Olha o tamanho do candle, ó. É, não, é. Conseguiu pro padrão do dia, você chegou num... É, não dá pra você reclamar de... Eu entrei bem. De monotonia. Entrou bem. Aí já abriu o outro. Já abriu o outro. Isso, passaram 5 minutos de negociação. Um candle, 5 minutos. Aquilo que a gente aprendeu hoje aqui, esse aqui é o meu candle, essa aqui foi a máxima, isso. Essa foi a mínima. Exato. E ele fechou aqui. Exato. E aí esse aqui abriu agora, essa aqui é a máxima dele, essa aqui é a mínima e por enquanto ele vai fechar aqui. Isso, exatamente. Caraca, anos olhando esse negócio, nunca entendi, eu tinha um pavor disso. Tá aí, não entendi. É aí, vamos lá. Estritamente. Vendeu? Vendeu? Caraca! Aí sim. Aí sim. Aí, cara, chupa a Jovem Nerd. Puta, isso aqui tá garantido. Fica ouvindo. Ah, vira um tosse. Deu quanto de lucro aí? Olha lá, 50 reais de lucro. Puta, mas já comecei. 5 minutos? 5 minutinhos de vida aqui, cara. Já ganhei 50 reais. Só o pior já com meia ponta. Então volta mais uma cachata aí. Capricho, capricho, capricho agora. Boa parte do que a gente vê aqui é movido pelo irracional das pessoas. Tem muita emoção aqui e tem muito robô operando. O que a gente tenta fazer é buscar o racional e achar uma saída pra esse conflito entre o irracional e o racional e ver como é que a gente faz. Mas a gente vai ver nos próximos episódios. Segue aí.